Olá, eu sou o Manel, estou aqui na Royal Hospital School em Inglaterra. Eu acho que foram duas semanas muito divertidas, porque foi um curso muito interessante sobre inglês, para aprendermos inglês. Tanto as aulas como as atividades foram muito interessantes. Gostei muito de conhecer pessoas novas, muitas franceses e italianos. Isto é muita gente, tenho várias coisas para fazer, gostei muito das excursões. As excursões foram a parte mais divertida, porque poderíamos sair à rua e fazer as coisas que não estamos habituados no nosso peito. Manda? Só está.